Ares, a lua cheia, evidencia as questões familiares e emocionais. Analise o que te perturba antes de tomar uma decisão, Ariano. Aproveite se tiver papelada para assinar contratos ou acordos para concluir vá em frente com determinação. Touro, lua cheia, momento de força dos sentimentos e das percepções. Seu regente Vênus em Virgem ajuda você na organização e eficiência nas tarefas do dia a dia, Taurino. Coloque gavetas em ordem, inicie dietas, cultive a paz interior. Gêmeos, lua cheia, clareia situações financeiras e emocionais. Tudo parece ser alcançável. Não perca o foco e alguns assuntos familiares vão ser resolvidos com bom papo. Seja claro e objetivo ao expor as suas ideias e obterá apoio desejado. Câncer, lua cheia, é energia que esclarece a sua maneira de viver as suas emoções nos relacionamentos. Não dispense apoio legal nos assuntos de imóveis e heranças. Os seus talentos criativos ajudarão nas questões financeiras, canceriano. Leão, novo ciclo, novo ano solar, onde você irradia mais confiança e entusiasmo. Muitas motivações pela frente, Leonino. Agora você percebe que deve deixar muita coisa para trás? Deve aceitar os ensinamentos afetivos e familiares que a vida está te propondo neste momento, Leonino. Virgem, Vênus, o planeta do amor em seu signo, ativa o seu bom humor e amabilidade nas relações. Deve enfrentar desafios e caso se sinta desapontado, evite atitudes infantis e críticas, virginiano, para seguir o seu caminho de evolução neste momento. Libra, Vênus, o seu regente em virgem, aumenta a sua disciplina, disposição para concluir mil tarefas. E a lua cheia traz o bom humor e a diplomacia para você superar qualquer conflito no seu dia a dia. Escorpião, lua cheia evidencia suas reações. Cuide para não agir de forma drástica, cultive a flexibilidade, especialmente para evitar conflitos nessa fase. Não se preocupe, a sua força interior vai ajudá-lo a superar qualquer obstáculo. Sagitário, lua cheia evidencia as questões financeiras. Momento para se ter coerência, praticar o desapego e compreender os ensinamentos espirituais do momento. Capricórnio, lua cheia é indicativo para valorizar a cortesia, a diplomacia nas relações, por mais difíceis e por mais que haja diferenças. Tenha maturidade, consciência e responsabilidade para lidar com elas. Aquário, lua cheia marca as questões de saúde e trabalho. Tenha sabedoria e força interior para superar os desafios. Ocorre, neste momento, importantes curas em sua vida. Por isso, é necessário perceber onde precisa melhorar. Peixes, lua cheia mexe com suas emoções e pode gerar dúvidas na sua mente. Expresse a sua criança interior e a sua criatividade para superar tudo isso, pisciano. Acredite no seu poder pessoal. Procure não se perder. Tenha foco para não se esgotar. Abertura